Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui pro canal. Que saudade que eu tava de vocês, gente. Não consegui gravar vídeo. Já faz duas semanas, o meu celular tá muito ruim de memória. Eu gravo tudo pelo celular, não tenho câmera. E eu edito tudo no celular também, gente. Então, os meus aplicativos, eles tomam muita memória do meu celular. Eu não tava conseguindo gravar, mas se Deus quiser, Deus vai preparar um celular melhor pra mim, que eu quero comprar. E em breve voltaremos com a programação normal aqui. Hoje, eu decidi gravar esse vídeo, porque vai ser um vídeo mais curto, um vídeo mais simples. Então, eu acredito que eu consiga salvar e editar tudo no celular. Acho que vai dar. Que é o quê, gente? Tá friozinho aqui em São Paulo. Eu sou de Ibiúna, interior de São Paulo. E chegou junho, né? Já chegou junho e com ele, as receitas juninas. E eu quero ensinar vocês, gente, uma bebida quentinha, que toda vez que tem festa junina aqui, a gente faz ela. Que é o chá de amendoim. Vocês conhecem, gente? Como que vocês chamam aí, na sua cidade, essa bebida? Aqui é chá de amendoim. Eu vou fazer ela agora. Quero ensinar vocês, pra vocês fazerem aí. E pra quem não conhece, a gente faz. Você vai arrasar, viu? Sempre é festa junina. Tipo, o kermesse, né? Cada um leva um prato, uma bebida. Então, faz o chá de amendoim, gente. Vai ser sucesso. Então, bora lá, que eu quero ensinar vocês a fazer essa receita. Já estou aqui com os ingredientes, ó. Vou usar leite condensado. Esqueci o nome, gente. Amendoim, amendoim torrado, paçoca, leite. Vai bebida alcoólica, também vai conhaque, mas aí você não precisa pôr, tá? Eu vou explicar pra vocês durante o processo, ó. O meu liquidificador, ele já está sujo de amendoim. Por quê? Eu comprei, gente, 150 gramas de amendoim granulado, torrado, mas aqueles que é os granulinhos, os granulos, sabe? Que é muito grande pro chá. Então, eu bati já no liquidificador, aí ele ficou assim, ó, tipo um pozinho, tá? Então, o primeiro passo é, vou colocar aqui, 150 gramas do amendoim torrado, trituradinho, ó. Se você não achar assim triturado, você tritura no liquidificador, tá bom? Quer ver? Eu até separei um pouco dele aqui, pra mostrar pra vocês, ó, como que ele é. Ele vem assim, ó, muito grande pro chá, aí eu triturei no liquidificador, até ficar desse jeito, tá? Então, ó, 150 gramas desse amendoim torrado, triturado. Vou usar também seis paçoquinhas, que paçoca é muito bom, né, gente? Tem que ter. Ó, seis paçoquinhas e eu vou colocar dois litros de leite. Não sei se vai caber tudo aqui, mas eu acho que sim. Vamos ver, ó. Vou colocar aqui os dois litros de leite. Essa bebida é famosa aqui, hein, gente? Todo mundo que experimenta se apaixona. Fica maravilhosa, ó. Dois litros de leite. E vai aqui também um leite condensado, tá? Uma caixinha, uma latinha, qual você preferir. Gente, ficou super cheio o liquidificador. Eu tô achando que vai transbordar. Vou tentar bater assim pra gente ver se vai transbordar. Como já esperávamos, né, que iria transbordar. Transbordou um pouco, ó. Eu bati na velocidade 1, mas mesmo assim caiu. Mas deu, gente, pra bater. Ó, caramba. Ó, triturou bem, tá? Era só a paçoca que tinha pra triturar aqui, né? Só pra misturar tudo. Deu certo. Fez bagunça, mas deu certo. Agora, gente, que a nossa mistura já está batida. Eu coloquei aqui, ó. Uma panela grande no fogo. Já liguei o fogo. Ó, tá fogo alto mesmo. E eu vou colocar aqui uma xícara de açúcar. Dois raminhos, assim, ó, de canela em casca. Eu não gosto muito, gosto forte, sabe, gente, do cravo. Eu gosto dele, mas não muito. Então, eu vou colocar só quatro. Agora, gente, ó, vai mexendo até virar um caramelo. Olha aqui, gente. Virou um caramelo, já derreteu o açúcar. Agora, a gente já vai misturar a parte do liquidificador que a gente bateu lá. Vai ficar assim mesmo, tá? Mas eu só ir mexendo, só ir misturando, que vai dissolver tudo. Essa parte, gente, é opcional. Eu tenho uma dose aqui, ó, 50ml de conhaque, tá? Pra quem gosta, pode colocar uma, pode até pôr duas, que vai ficar gostoso. Se você não gosta, não tem problema. Não precisa colocar, tá? Vou colocar aqui também, gente, uma pitadinha de canela. Canela em pó, ó. Só misturar. E já vou acrescentar também uma caixinha de creme de leite. Ó, gente, começou a ferver. Eu já corro desligar pra não ter perigo de transbordar. E ele está pronto. Gente, esse chá de amendoim faz sucesso, viu? Ele é maravilhoso. Não fica gosto forte de conhaque, gente. Dá um toquinho a mais. Muito gostoso. Só se você for dar pra criança, que daí não... É melhor você não colocar, né? Mas pronto, tá finalizado. Vou passar aqui pra minha chadeirinha de vida, pra ficar mais bonitinho. E já venho aqui finalizar o vídeo com vocês. Olha o meu cenário, gente. Já tirei algumas fotinhas aqui, ó. Que belezinha. Olha, ninguém vê que tá bagunçado, tá? Gente, que não tá. Aqui tá bonitinho, ó, gente. Gente, maravilhoso esse chá de amendoim. Juro. Vocês não vão se arrepender, não, gente, de fazer. De verdade. Gente, isso aqui é bom demais. Eu já tô aqui, ó. Hum. É muito gostoso, gente. Façam. Façam que vocês vão se apaixonar. Em toda festa junina, vocês vão querer tomar isso aqui, ó. Surpreenda o pessoal, né, da sua festa. Faça, gente, o chá de amendoim leve. Porque esse aqui, ouso falar que é a melhor bebida de festa junina, sim. É o chá de amendoim. Fica muito gostoso mesmo. Eu já tô aqui, ó. Já tô quase na metade da minha taça e tá quente, hein? Hum. Muito bom, gente. Pra esquentar esse aqui, nossa. Maravilhoso. Bom, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado de aprender o chá de amendoim. Sem palavras, gente. Sério, só que é muito gostoso mesmo. Façam pra vocês experimentarem, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.